Eita, caralho, ó a pedrada com o Murilo Zevedo soltou Caralho, vou até baixar Eu vou botar no teu boga Ela diz de magrinho, não se empolga, eu sei Boto devagarinho, gostei Vou fazer, fazer, fazer com carinho Eu vou botar no teu boga Ela diz de magrinho, não se empolga, eu sei Boto devagarinho, gostei Vou fazer com carinho Ela vem sentando em mim Arranhando e diz assim Nossa, ô de magrinho, como tu faz gostoso, gameno Seu jeitinho, eu vou querer de novo Eu vou botar no teu boga Ela diz de magrinho, não se empolga, eu sei Boto devagarinho, gostei Vou fazer, fazer, fazer com carinho Eu vou botar no teu boga Ela diz de magrinho, não se empolga, eu sei Boto devagarinho, gostei Vou fazer com carinho Uh, 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 uh Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original